O Google me informou uma lista de IPs, pessoas tentando invadir a minha conta da Google e o computador também informou gente tentando entrar, logar no meu computador remotamente. Poxa, eu estou popular mesmo, as pessoas querem pegar esquemas, alguma coisa no meu computador ou querem fazer algum tipo de maldade, cruzes, amigos o demônio existe, essas pessoas são manifestações dele, manifestações do mal, você tentar fazer alguma coisa em prejuízo de outrem, isso não é o bem, por mais que as pessoas acham que sejam justiceiras, elas estão sendo criminosas, aquele gordo e safado, eu vou sacanear o computador dele, eu sou justiceiro, não, você não é justiceiro, você é safado mesmo, é lixo, mas vamos lá, amigos, é sobre o preamplificador, os preamplificadores surgiram já há muito tempo no tempo das válvulas, sabe, mas eles começaram assim de uma forma integrada, ou seja, eles estavam dentro dos gabinetes de válvulas, era simplesmente uma válvula a mais, que pegava sinais débeis e amplificava esses sinais débeis até uma determinada intensidade, jogava num potenciômetro de volume, que é uma resistência variável, que controlava o sinal que iria para as demais etapas amplificadoras, que normalmente era o próprio amplificador de potência. Esse caracteriza hoje em dia como um amplificador de potência alguma coisa que recebe um volt de sinal, uma impedância alta, por exemplo, 47, 39, 22, 33, 56, 60, 80, 100K, 200K, o que quer dizer esse negócio de impedância alta? Isso significa que ele consegue manter um volt se você colocar uma resistência de 100K, se a impedância é 100K, ele diz que é um volt e 100K, você bota um resistor de 100K, você mede um volt. Claro, você botar uma resistência muito mil vezes menor, bota 100 ohms, entendeu, 100K é 100 mil, aí você põe 100 ohms, a voltagem vai cair de um volt para alguns milivolts, isso que quer dizer, está me entendendo, a voltagem versus a impedância, quer dizer que para sinais de 1 kHz, porque está tratando de impedância, impedância está sempre ligada à frequência, ele representa uma resistência equivalente a 100K, então você pega um sinal, que é uma impedância de 100K, você entra num amplificador, cuja entrada é também de 100K, você tem uma transferência perfeita de nível, volume de sinal, volume, não é frequência, é volume, intensidade, você pega um amplificador de 100K, entra num sinal de 100K, de uma fonte sonora, entra numa unidade de 1K, ou de 8 ohms, ou de baixa impedância, o sinal some de intensidade, porque ele não é capaz de manter essa energia, ele não tem essa potência, ela não tem essa energia, energia, para manter os mesmos 1 volt numa carga tão baixa, numa resistência tão baixa, que é a resistência equivalente à entrada do amplificador, então você tem uma fonte de sinal que é para 100K, que é para encarar uma resistência de 100K, ele encara uma resistência de 8 ohms, que é uma resistência pequenininha, essa energia vai tentar manter uma determinada voltagem nos extremos de 8 ohms e não vai conseguir, você repara que a alta impedância, ela também quer dizer baixa potência, porque é 1 volt em 100 mil ohms, lembra da fórmula de potência, que é a tensão ao quadrado dividido pela carga? então é 1 volt em 100 mil, você vai ter uma potência de não sei o que, fazendo a conta de miliwatts, agora você pega 1 volt em 8 ohms, é meio watt, quem sabe, 200, 300 miliwatts, sei lá, tem que fazer a conta, leva a tensão ao quadrado dividido pela carga, então a potência, quando trata-se de baixa impedância, que é a relação entre a multiplicação da tensão vezes a corrente, é muito mais alta nas baixas impedâncias, por isso que você pode pegar uma saída de 8 ohms, pode pegar uma caixinha dessas de 8 ohms, essas caixinhas de som, essas chinesas que eu uso, porque se elas são capazes de mandar 1 volt em cima de um alto-falantezinho de 4 ohms, 8 ohms, elas mandam facilmente 1 volt em cima de uma resistência de 100 mil, não, ela não vai aumentar os volts não, vai continuar sendo 1 volt, simplesmente não vai ser drenada pela resistência de 100 mil de um amplificador, da entrada de um amplificador, ou resistência de 39 mil de entrada, ou impedância de 39 mil, que equivale a uma resistência para a frequência, no fim das contas, talvez seja ficando confuso, porque estamos falando de várias coisas, em pedaço, resistência de sinais, em pedaço, olha, mas essas coisas vocês precisam pensar, refletir, mastigar e voltar ao vídeo e ouvir de novo e tentar entender, e voltar de novo e tentar entender, e voltar de novo e tentar entender e fazer um certo esforço, porque a evolução do conhecimento de vocês depende do entendimento dessas coisas, é condição sine qua non, é precípua, sabe? entender que 1 mais 1 dá 2, te permite entender que 1 mais 1 mais 1 vai dar 3, se você não sabe que 1 mais 1 é 2, você não vai saber que 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, uma coisa depende da outra, então a condição princípio de entender essas coisas, eu não consigo entender, vem e me pergunta, eu tento passar, eventualmente não consigo e desisto, se realmente a sua base matemática for muito ruim, aí nesse caso eu vou pedir desculpas e vou dizer para você escrever uma carta para o Lula, eu vou sugerir ao senhor os palavrões que você deve usar para ele, que é responsável pela bosta do colégio que você estudou, porque burro você não é, todos nós nascemos inteligentes igual, é colégio, é formação, aqueles filhos de uma, é muita irritação, me dá uma metralhadora, me dá uma metralhadora, vai anotando, potência é multiplicação da corrente pela tensão, ou da voltagem pelos amperes, dos amperes pelos volts, potência também é a voltagem desenvolvida em cima de uma determinada carga resistiva, ou de uma determinada impedância, ou de um determinado alfante, é aquela tensão elevada ao quadrado, ou seja, multiplicada por ela mesma, o resultado disso você divide pelos ohms, ou pela impedância, que acho que parecia um ohms também, né, porque impedância é uma resistência, só que é uma resistência alternada, para mil ciclos. Então, você vai pegando essa forma, anota aí no papel, você vai evoluindo aos poucos, é um pé atrás do outro, não adianta jogar as duas pernas para frente, que você cai, primeiro um pé, depois vai outra perna, e vai dando passo, e vai evoluindo. Então, amigos, os pré-amificadores faziam parte dos circuitos, e eles passaram a ser bastante fundamentais, quando veio o evento cápsulas magnéticas para fonocaptores, para toca-discos. Antes eram cápsulas de cerâmica ou de cristal, era um dispositivo que quando você torcia, ele gerava uma energia elétrica, tinha um efeito piezoelétrico parecido com esses acendedores de fogão, que você dá uma martelada, você dá uma porrada, uma martelada em cima de um cristal, aquele cristal gera um pico energético. Gera uma voltagem alta. Essas cápsulas de cristal cerâmica tinham uma saída alta, 200, 300 milivolts, era o suficiente para excitar as demais válvulas, produzir potência lá na saída do amplificador. Então, o que se precisava de amplificação era um fator de uma, duas vezes, multiplicar por dois, tá bom, você já tinha quase um volt de sinal, que era o sinal padrão de excitação de amplificador de potência, porque o amplificador de potência recebe um volt na entrada, mais ou menos um volt como padrão. Tinha época que era 775 milivolts. Hoje em dia é uma coisa assim perto de um volt, embora tenha um amplificador que saia muito mais do que um volt, quer dizer, existe o padrão, o padrão é uma coisa que parece que eles fizeram para desobedecer, cada um faz o que quer. Pega uma saída de mixer, de mesa de mixagem aí, está 6 volts de saída, isso é uma loucura, joga no amplificador, vai queimar tudo. Isso é muita estupidez que eu uso isso, cara. Oh, meu Deus do céu, vai deixar para lá. É um ganhando o outro, é a minha fala mais alta. Que filha se dá. Mas então o amplificador era uma parte integrante dentro do móvel, dentro do aparelho, dentro do gabinete. Aí sempre aparece um esperto, deve ser um brasileiro. Que deve ter feito isso, foi para o médico e disse assim, escuta, vem cá. Por que a gente não faz o amplificador? Vai botar controle de volume nela, né? A gente põe um controlezinho de grafite agudo. Ah, caga o som todo, mas a gente bota. Então deu para encher o painel de coisa assim. E vende como uma coisa separada, pô. Aí o americano, né, vou dizer que eu vou fingir que o americano é o correto. Oh, mas esse não serve direito, isso é muito pouco peça dentro para chamar isso de equipamento. É só um pedaço do circuito que você vai tirar do circuito principal e vai botar numa gabinete outro, vai botar outro transformador. Você vai fazer, fingir que está fabricando uma outra coisa. Aí o brasileiro vai dizer, pois é, Misa Tia. É outra coisa para a gente ganhar dinheiro. Está entendendo? Aí a gente vai vender o pré-amplificador. A gente vende o amplificador de potência. Amanhã a gente divide o amplificador de potência. A gente chama de potência A e potência B. Ou então 2 potência mono. Está entendendo? Depois a gente faz um negócio diferente. A gente bota e bridge, bridge em ponte. Depois a gente separa, pô. A gente vai fazer o seguinte, fazer uma pré-potência com uma pós-potência. Está me entendendo? Aí eles arrumaram um esquema modular. Tudo que podia vir junto. A estação de rádio, o receptor de rádio, que vinha junto dos aparelhos antigos. Lá tinha recebido a rádio, amplificador, pegava toca-disco. Era um bloco, um monobloco, um chassi metado, cheio de válvulas, cheio de botões. E ali pegava rádio, FM, sinoreia, tinha o dial, sintonia. Às vezes eu tinha até entrado de microfone. Os caras dividiram essa merda por 3, 4 coisas. Agora é o túnel, o sintonizador de rádio. Tinha uma época que era doidão esse negócio. É o amplificador modular, pô. Melhor, pô, modular. Aí o argumento era o seguinte, pô, olha. O amplificador que não é modular, quando ele queima, você fica sem nada. Mas se você comprar um sistema modular e queimar, por exemplo, o seu tape deck ou o seu sintonizador, pô, você só manda consertar o tape deck ou o sintonizador. É, e o amplificador vai tocar o quê se você ficou sem o tape deck para tocar? É, e se queimar o amplificador, o quê que adianta o segredeck e o tape deck e o sintonizador de rádio e o operamificador, hein, ô? Cavalgadora. É, tudo interdependente. Tem que, devia estar tudo e deve estar tudo num bloco só, num módulo só. Então, como eu estou dizendo para vocês, eles simplesmente tiraram uma coisa que tinha que estar junto e botaram separado. Com o evento, a grande justificativa foi o evento da cápsula magnética que chegou, ela só tinha uma saída de 5 milivolts na impedância de 47K. Uma saída de 5 milivolts. Imagina que potência insignificante. 5 milivolts, 5 milésimos do volt. E o amplificador, geralmente, usa 1 volt. 200 vezes mais forte, né? Ou seja, a saída de um toca-disco é 200 vezes. Uma cápsula, uma captura magnética que surgiu, era 200 vezes mais fraca. Depois ainda veio a cápsula, porque essa magnética era de... Magneto móvel, parece. Magneto móvel, era um imã que se movia preso para agulha e umas bobinas fixas. Aí depois surgiram mais recentemente, nos anos 90, a de... Bobina móvel. Quem ficava fixo era o magneto e quem se movia era a bobina, uma micro bobininha. É a saída mais baixa ainda. Aí precisava de um amplificador mais especial dos especiais. Nesses casos, você tem que ter um pré-amplificador. São dois estágios, dois transitores. Um equalizador chamado RIA, que é o equalizador de fono-graptor, porque o toca-disco, ele é a largura do groove, a largura da trilha do disco de vinil. Ela não é grande o suficiente para você botar a proporção correta de 60% de graves e 30% de médios e agudos. Então você acaba na gravação, no disco, botando menos grave em tamanho, em força, em intensidade, em voltagem, em amplitude, do que médios e agudos menos do que é o real. Então você precisa que o pré-amplificador, ele faça um reforço de graves. Por isso esse pré-amplificador de fono, ele tem um reforço de graves. Se você pegar um pré-amplificador qualquer, sem a equalização de fono, ele botar num toca-disco, ele vai ficar um som sem grave. Já se você pegar um sinal plano, por exemplo, um microfone e entrar numa entrada de fono, que puxa grave, você vai ter grave demais no seu som. Porque o pré-amplificador de fono, ele reforça grave. Ele amplifica tudo. Mas ele amplifica mais o grave do que o médio e o agudo. Aí realmente você passou a ter a necessidade do tal do pré-amplificador, porque tinha essa unidade que era obrigatória. Aí sim, já começou a dizer, não, agora precisa. Não, precisa, nesse caso precisa. Mas nada impede que você faça uma caixinha de alumínio, bota um pré-amplificador só para fono ali dentro. É amplificador simples de montar, de fazer. São quatro transitores para fazer o estéreo. São quatro transitores, meia dúzia de pecinhas ali. Num instante você monta. Quase qualquer transitor serve. Simples de fazer. Pode alimentar com uma bateria de 9V se quiser. Nem ligar na Edge. Gasta energia, filha da mãe, baixinha. Você bota a bateria de 9V, você fica velho, de barba grande, cara. Tua barba branca e a bateria ainda está lá. Ainda bota um botão no painel para ligar e desligar a bateria. Se você não estiver ouvindo tocar disco, desliga, né, bicho? Aí que dura mesmo. Então, amigos, é... Aí eles fizeram essa jogada, mas é uma jogada muito comercial, muita malandra. Eu fico tirando onda, dizendo que é brasileiro. Eu não tenho corrupto de tudo quanto é lugar. Principalmente aqui. Mas tem tudo quanto é lugar. Levar vantagem é um esquema humano mesmo. É humano. É do homem mesmo. Então, amigos, eu não gosto de pré-amplificadores. Peço muito que as pessoas não usem. Aqui, o amplificador universal. Olha aqui, ó. Vamos ver o que é universal. Magnético fone, olha aqui, ó. Está vendo, ó. Olha a equalização aqui. Está vendo aqui? Olha, ele pega o sinal de saída. Tem esses dois capacitores, esse resistor. Retorna, está vendo? E retorna para cá, ó. Pô, 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 realimenta para o primeiro estágio. Está aqui, ó. Um pré-amplificador universal. Está certo? Várias outras entradas. Entrada 1, 2 e 3. Entrada de fono magnético. Está aí, ó. Está aí. Viu? Não é tranquilo? Olha o pré-amplificador aí. Não te falei que eram dois transitores? Negócio simples, vagabundo de fazer, cara. Qual o problema aqui? Qualquer transitorzinho serve. Tem que ser 2N3904? Não. Não tem, não. Qualquer transitor serve. Eu estou falando para você. Bota a BC aqui da vida. Não, sai daí. Ih, pronto. Lascou. Chegou antipático. Mas aqui, ó. Põe BC 547, BC 546, 547, BC 238, BC 548, BC 549, BC 69, BC 67. Qualquer transistor, rapaz. Bota aí, cara. Porra. Está vendo? É 12 volts aqui. Até 22, porque tem resistência de 1K8. Bota a resistência aqui de 330, que você liga uma bateria de 9 volts. Isso aí é para o fone, só para o toca-disco, entendeu? Claro, você vai fabricar? Não. É. Eu peço sempre, não use para o amplificador nada. Mas o cara que vai usar um fone, toca-disco, ele tem que usar o amplificador. Infelizmente, ele não tem como fugir disso. Eu sempre peço, não use para o amplificador. O amplificador é sempre dispositivo no meio do caminho de sinal. Qualquer coisa que fique no meio do caminho de sinal, gera distorção. Até um rédee conector, um cabo coaxial. Tudo isso afeta, porque ele tem impedância, tem resistência, tem indutância. Ele sempre afeta, tem circuitos ressonantes, chaves, tem problemas de contato. Estados amplificadores tem características próprias, tem distorções geradas harmônicas em cada estágio. Eu não gosto. A tonalidade, ela tem realimentação. Um controle de tonalidade, geralmente, ele tem uma distorção de 0.2. Ou seja, 20 vezes maior do que a distorção do meu amplificador. Quer dizer, só você mete o controle de tonalidade, você caga 20 vezes mais o som, que seria muito mais puro se você injetasse o som diretamente no meu amplificador. E outro detalhe que vocês devem perceber é o seguinte, amplificador de potência, eu posso calibrar, eu e qualquer um, eu posso calibrar para qualquer sinal de entrada. Repito, eu posso calibrar para qualquer sinal de entrada. Repito, eu posso calibrar para qualquer sinal de entrada. Repito, eu posso calibrar para a saída de um mixer. Repito, eu posso calibrar para a saída de um pré-amplificador. Repito, eu posso calibrar para a saída line-out. Repito, eu posso calibrar para a saída de um celular. Repito, eu posso calibrar para a saída de um amplificador de toca-discos. Repito, eu posso calibrar para a saída de um celular. eu posso calibrar para a saída de um computador, eu posso calibrar para a saída de um receptor de satélite, eu posso calibrar para qualquer coisa. Então, se eu posso calibrar um amplificador de potência para qualquer fonte sonora, para que o pré-amplificador diga para mim, para eu, para que esse não precisa? Para que esse vai deteriorar seu som? Para que botar essa merda? Eu peço encarecidamente, não usem isso, reparem, o amplificador DX Classic é resultado de muitos anos de pesquisa, a primeira vez que eu tive contato com esse hi-fi, hi-end, era nos ingleses, nos anos de 1968. Os amplificadores dos ingleses só tinham contato de volume. Aí os boçais ficavam dizendo, é, porra, alaca, porra, está contato de volume, o som deve ser uma merda, o caramba. Exatamente ao contrário. Era para você calibrar a sua caixa, para ela ser linear, era para você calibrar o seu ambiente, era para você botar tapetes, era para botar sofás, era para você botar abafadores, cortinas, tudo para você evitar reverberação no chão. Se você estivesse usando cerâmica no chão, se você estivesse usando carpete, você tinha que fazer refletores, você tinha que botar revidros, janelas, vidros, anteparos, refletores, placas metálicas e lugares estratégicos para fazer a reflexão do som. Você tinha que levantar a caixa do som, botar a caixa na parede. Tinha uma série de recursos acústicos para linearizar o seu som, mas você não tinha a merda do controle de tonalidade por rotação de fase para cagar o seu som. Controle de tonalidade é uma caca. O filtro crossover também, que leva o sinal, o filtro crossover, que é o que se chama divisor de frequência, isso é uma bosta, cara. Isso é uma desgraça. Isso é uma coisa estúpida. Você precisa de amplificador de ligar diretamente no alto-falante, se você está me entendendo. Diretamente. Em amplificador, de que tem um certo corte de frequência, para aquele alto-falante, aproximadamente para aquele alto-falante. Ele é de médios, que o amplificador te jogue preferencialmente médios. Pode jogar um pouco de grave, um pouco de agulha, mas preferencialmente médios. Porque menos sinal, menos banda passante dentro do amplificador, é menos batimento de uma frequência com a outra, menos geração de harmônicos, que harmônico é resultante também disso, que é a distorção por intermodulação. É um outro tipo de distorção. É a intermodulação. Você tem harmônico que cada frequência gera, suas frequências harmônicas que são multiplicadas por dois, por três, por quatro, naturalmente, que é uma característica inerente de circuitos eletrônicos inevitável. Os melhores geram menos. No meu caso, geram pouco. E essa geração de harmônico, você pode gerar segundo, pode gerar terceiro, pode gerar quarto, quinto. E ali, nessa distribuição, ou seja, quanto mais aqui no quinto, quanto menos o quarto, o máximo no sexto, pouco no segundo. Ali você vai calibrando um determinado tipo de sonoridade. Se você reduz a banda passante, o amplificador só está amplificando a aguda, ele dará muito menos distorção do que esse mesmo amplificador se estiver amplificando a banda passante inteira. Então eu criei um sistema onde você manda grave, o amplificador filtra um pouquinho, manda o som, o amplificador filtra, ele vai amplificar preferencialmente os graves e vai gerar bem menos harmônicos. Eu tenho um dispositivo simples, analógico, simples, simples, são capacitores. Não tem rotação de fase, não tem realimentação, não gera distorção. São capacitores, são filtros passivos. Eu ali seguro um pouco grave e passo a médios e agudos. Ali você joga o som direto no alto-falante de médio, e do alto-falante de médio para o agudo é que você bota o capacitor de 2,2 microfarads para 8 ohms, 4,7 microfarads para 4 ohms, e aí consegui por conseguinte. De acordo com a impedância do seu Twitter. E você vai ter muito mais pureza, por isso que eu desenvolvi toda essa história, e aí me veio um doido, eu disse, eu vou ligar aqui o meu amplificador, você vai ligar, puta! Olha! Ixi! Ah, vou embora.